Música 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 Fala galera, voltamos aqui com a festa aqui da moto Que está pegando a placa aqui Chegou Música 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 Pós cima aqui, meu câmera É o que eu sempre falo galera A questão de bateria 12.57 Se consideraria uma bateria carregada Eu desliguei aqui a moto Agora ela vai até subir e chegar a 12.70 12.80 Que seria 12.8 Como eu falei no último vídeo Para a pessoa que está começando, comete esse erro Nunca uma bateria com 12.8 Significa que ela está correta A gente está com essa moto aqui De um amigo da gente, conhecido Então o que acontece Se você for olhar só as características de tensão De 12.8 12.70 Você vai dizer que a bateria dessa está boa Mas o que acontece Já que aqui nós não temos o teste de bateria Com simples multímetro, aqui você consegue Fazer o teste, você coloca O multímetro na escala de 20V Corrente contínua, qualquer corrente da bateria Vou falar bem devagar porque No último vídeo Um amigo fez um comentário que ele está aprendendo E quer que eu explique devagar Então você que já sabe Que tem o conhecimento aí baixo Espero que você compreenda A minha forma de falar Pausadamente Para que outras pessoas que estejam começando Venham a chegar ao entendimento Então o que acontece Ele pediu para eu explicar bem explicado Então 12.80 A bateria carregada está 12.80 Só que no caso dessa bateria Ela tem tensão Mas não tem corrente Não tem fluxo de corrente Então o que acontece A tensão ela existe Mesmo sem a corrente Agora a corrente não existe sem a tensão Então Você vai ver aqui Vou ligar a moto aqui E vou dar a partida Você observa aqui Onde está 12 Ela não pode cair Abaixo de 9 Ela tem que cair Na hora da partida De 9 E retornar para 12 novamente Entendeu? Se ela cair Abaixo de 9 A bateria pode condenar Que ela não presta mais Entendeu? Então vamos lá Vamos fazer o teste Eu vou dar a partida aqui Na moto E a gente vai observar aqui No multímpio Até A queda de tensão Vamos lá Olá Vocês viram? 5 Então ela caiu demais Não podia cair Abaixo de 9 Se caiu Abaixo de 9 8 Ali para baixo 7 Pode condenar a bateria Que já era Beleza? Agora a gente vai estar trocando Essa bateria Colocando outra E voltando a fazer o teste Para a gente mostrar Na prática O funcionamento Se deu certo ou não Beleza? E em seguida Vamos estar fazendo O teste de fuga de corrente Que eu sempre faço aqui Nas motos Para poder dar garantia Aí na bateria Beleza? Show A gente trocou aqui A bateria E o que acontece? Filma aqui Me parece Aqui Nós tem Esse passo a passo Eu não mostrei em outro vídeo Não galera Estou mostrando aqui Passo a passo Nesse vídeo Para quem está começando A ajudar aí Aqui Nós temos um fio azul com amarelo Que é da bobina de pulso Aqui também Que vem do estator Tem um azul com amarelo Também Da bobina de pulso Então para fazer esse teste Você vai ter que fazer Uma ligação Do fio Azul com amarelo Que vem do estator Com o azul com amarelo Que vem do chicote Unir os dois Porque senão A moto não funciona Beleza? Para esse teste Por que galera? Aqui Além desse fio Nós temos aqui Um verde Do estator Que é o aterramento Do estator Temos um amarelo Que alimenta o farol Parte de iluminação Da moto E um branco Que alimenta A bateria A carga Então o que acontece? Aqui A gente colocou Esse fio aqui Para manter a moto ligada Quando a gente der partida E o que eu vou fazer aqui Agora é o seguinte No teste anterior Para verificar Quanto a bateria cair A gente colocou em 20 volts Corrente contínua Agora a gente vai passar Para 20 volts 200 volts Corrente alternada Tá certo? 200 volts Corrente alternada Beleza? Para não ter erro aí Falando bem pausado O que vai acontecer? A gente agora vai dar partida Na moto A moto vai funcionar Porque a bateria Vocês viram que a outra Não prestava A gente colocou uma nova E para dar garantia Na bateria Para o cliente sair E com 2, 3 dias A moto não voltar aqui Descarregando Eu tenho que me certificar Que o estator Está gerando uma corrente Que alimenta a bateria Então Eu vou ver aqui O quanto está saindo aqui No fio branco Principalmente Eu não vou testar Nenhum amarelo Porque não importa nesse teste Esse do amarelo A gente vai fazer em outro vídeo Eu vou testar apenas o branco Que é o que carrega a bateria Beleza? Para a gente ver Se ele está gerando Uma carga suficiente Para carregar a bateria Certo? E depois Vou unir aqui Ligar novamente a moto E colocar a ponta de prova Do multímetro Aqui na corrente De 20 volts Corrente contínua Para a gente fazer Finalizar o teste Certo? Não vou fazer o teste De fuga de corrente Para o vídeo não ficar muito distense Porque quem está me acompanhando Aí já viu O teste que eu fiz Na moto Do vídeo anterior Certo? Vamos lá galera Vou estar ligando A ignição da chave aqui A da moto Liguei Vou dar a partida Certo? Vocês viram que a moto Pegou aí de boa A moto está pegando Então o que acontece Está pegando galera Porque eu mantenho Uma ligação aqui Para fazer esse teste Então Vou colocar o multímetro Aqui em pé Para vocês acompanharem Olha só pessoal Com a moto ligada Você vai vir Onde está o fio branco Que carrega a bateria Ponta de prova vermelha Do multímetro A preta Se mantém no terra No verde Preste atenção pessoal Certo? Aí você vai vir Aqui no branco Com a ponta de prova vermelha Vamos ver Quanto é que vai dar Lá no multímetro Olha lá Em marcha lenta Em marcha lenta Aí ó Eu consegui aqui Conectar aqui Deu 18 Se eu acelerar mais Aqui ela vai subir Tem que dar aqui ó Vamos lá Vocês viram aqui Que chegou a 100 volts Mais de 100 volts Deu 100 volts aqui galera Tá bom O recomendado Para uma moto dessa É dar 110, 120 Mas se deu 100 Já vai dar de boto Beleza? Então você já sabe Que está gerando Uma corrente Acima de 100 volts Para carregar o que? A bateria, certo? Entre o fio branco E o terra Beleza? Então agora eu vou estar Desconectando aqui ó A moto vai morrer Que o que mantém A moto ligada É apenas Esse fio aqui ó Da bobina de pulso Azul com amarelo Do estator Um azul com amarelo Do chicote Vou desligar aqui E a moto vai morrer ó Certo? Então agora ó Vou unir aqui Esses dois conectores Não tem erro Agora Vou dar partida Na moto de novo Mas antes Eu vou ter que selecionar aqui ó A escala de 20 volts Corrente contínua Corrente da bateria Certo? 20 volts Corrente contínua Ó aqui Um vezinho Um traço E uns pontilhados Corrente contínua Então vamos pra cá agora Vou dar novamente Partida na moto Pessoal Eu peço que vocês Prestem muito bem Atenção nesse momento No multímetro Ó Você viu que na hora Da partida Ela caiu Apenas pra 11 E já retomou A 13 aí Você viu aí Eu acelero um pouquinho Ela tem que bater 13 Significa que tá carregando a bateria Tá vendo? Nem acelerei muito Se eu acelera mais aí Dá 14 Mas eu não quero barulho Então eu vou segurar por aí mesmo Então o que acontece galera Tem que tá dando no mínimo aí 13, 13,5 14 Certo? O 7 é dar 14 Mas aqui é que você tá dando Por quê? Se não der Vai descarregar a bateria Então agora eu já posso Finalizar a moto Passar pro cliente Você filma e fala Você é o bichão mesmo Hein doido? Então Pra você que tá começando Evitador de cabeça Então antes de dar a garantia Não é só chegar na moto Pôr a bateria E mandar o cara sair não Beleza? E receber o dinheiro não Você tem que fazer É chato? É Perde mais um tempo? Perde Porque uma coisa Ele chegar aqui Eu ter que Só trocar a bateria aqui E ele ir embora Mas Pra evitar A gente tem que fazer esse teste Toda moto que chega aqui Pra trocar a bateria Eu tenho que fazer esse teste Do alternador Pra saber se tá gerando E depois Eu faço A verificação da carga Do jeito que eu fiz aqui pra vocês Se tá dando 13 13,5 14 volts Aqui na bateria No momento da aceleração Porque isso vai me garantir Que a moto tá carregando a bateria Beleza galera? Então isso é mais um vídeo Da JFMoto Espero que vocês tenham gostado Curta o vídeo Compartilha E é nóis galera Fui